O que é a palestra das notificações? O que é a palestra das notificações? Psicografado pelo médium Chico Xavier. Aceitação. Aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução de qualquer dos problemas que te aflijam. E dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, que é capaz de improvisar o bem. Tenta recuperar os bens que perdeste. No entanto, se os teus devedores estão insolvíveis, esquece os prejuízos e segue adiante. Protege o próprio lar contra a desarmonia, mas se a tua ação não surte efeito, aceita-o por tua escola de regeneração e de amor. Educa o parente difícil como puderes. Todavia, se ele permanece difícil, abraça-o, tal qual é, para que aprendas tolerância e humildade. Rebeldia complica os melhores planos da vida e revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco sob o esforço de tua energia serena. De certo, é por teus serviços ao bem comum, que a benção da vitória te marcará. Uma ótima lição para todos nós, né? Então, para fazer a prece inicial, convidamos Deusa. Boa noite. Boa noite. Antes de iniciar a prece, eu os convido a todos para encher o coração de amorosidade, de calma, de serenidade. E olhar para o vizinho de um lado, para o vizinho do outro e dizer uma boa noite com todo o coração. Uma boa noite que seja uma bem-aventurança e que nós possamos levar para os nossos lares essas bênçãos de luz que compartilhamos agora para clarear todos os recintos dos nossos lares e todos os corações e mentes daqueles que nos aguardam. Obrigada. Fechemos os nossos olhos, buscando ouvir os nossos corações para dizermos com todo o coração. Senhor Jesus, querido amigo, amado mestre, obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, com o propósito do bem, do amor e da fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, mais e mais a fortalecer a nossa paciência, pois sabemos, Senhor, que a nossa missão é a construção do bem dentro de nós, e espalhando todo o bem que possamos, a todos com quem nos encontrarmos. Fortalece-nos, Senhor, essa energia serena e doce, para podermos confiantemente superarmos as dificuldades e inovarmos, cada vez mais, na nossa vida, as estratégias do bem fazer. Nós te pedimos, Senhor, pela nossa amiga querida, Magnúcia, que vai nos brindar na noite de hoje, com a sua palestra, que com certeza preparou dedicadamente e nos traz com todo o amor, para que possamos compartilhar com ela desses ensinamentos de luz e de bênçãos. Que a noite de hoje, Senhor, seja uma noite rica de esperanças e de otimismo, que encerramos esta semana, para iniciarmos amanhã, uma nova semana de pacificação e fraternidade. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco e nos ajuda a ficar contigo em todos os momentos da nossa vida. Assim seja, Senhor. Então, para darmos início à palestra da noite de hoje, convidamos a nossa querida Magnúcia. E todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, também sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial que nós vamos ter, que é a lição da boa nova do Cristo, que o Mestre Jesus possa me intuir, me fazer do instrumento na sua seara. Então, para iniciar o capítulo 3, que fala de há muitas moradas na casa do meu pai, eu queria pedir licença para me reportar ao capítulo 2, rapidamente, para contextualizar e falar daquele diálogo que foi transcrito por João entre Jesus e Pilatos, em que Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. E ele responde que o meu reino não é deste mundo. Então, com essa resposta, Jesus quis dizer que aquele planeta, aquele mundo, naquele momento, cheio de injustiças, iniquidades, violência, preocupação material, hipocrisia, não era o reino dele. Mas ele também disse, um pouco mais adiante, por agora, meu reino ainda não é daqui. Ao mesmo tempo, ele nos consola, dizendo que um dia nós poderemos habitar o reino que Jesus habita, que é o mundo celestial. Um dia chegaremos a ser espíritos puros, vai demorar, mas um dia chegaremos lá, a perfeição relativa. Então, ele nos deixou um consolo, que por agora ainda não é deste mundo. E maestralmente, e didaticamente, e pedagogicamente, Kardec já vem em seguida com a lição do capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Já é um consolo ainda maior, porque nós não estamos no reino dele, mas há muitas moradas na casa do pai. Há uma morada para cada um de nós. Então, a lição da noite de hoje, nós vamos entender realmente que mensagem Jesus veio nos trazer. com esse item número 1, por exemplo. Que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. E após ter ido, e vos preparado o lugar, eu voltarei. E vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Essa mensagem também foi transcrita por João. Essa no capítulo 14, versículo 1 a 3. Então, o que quer dizer Jesus quando ele diz que não se turbe, que não se perturbe o vosso coração? Então, é uma grande preocupação de todos nós aqui encarnados. O que vai acontecer conosco após o nosso desencarne? Quando nos libertarmos do corpo físico, o que será de nós? É uma dúvida, né? O que vai acontecer no além túmulo? Até mesmo nós, espíritas, temos um certo receio. O que será de nós no além túmulo? Qual é a morada que eu vou habitar? Mas Jesus, ele vem com uma promessa. Eu vou preparar o lugar. Em seguida, ele fala. O que Jesus quis dizer com isso? Que todos nós, aqueles que seguirem o caminho, a verdade, a vida e os seus ensinamentos, ele vai preparar um lugar especial para este. E que lugar é esse? Com certeza um lugar muito melhor que esse planeta de provas e expiações. Um lugar de paz, de serenidade, de tranquilidade. É esse o lugar que ele vai nos preparar. E ele fala também da outra promessa. Ele cumpre, né? Ele fala numa outra promessa, que ele retornará. Mas isso de forma, de forma metafórica, né? Ele não vai retornar. A partir do momento que nós deixamos adentrar Cristo em nossos corações, em nossas vidas, na nossa vivência prática, com seus ensinamentos, é o momento que ele retorna e nos retoma para ele. Foi isso que ele quis dizer. Nesse item também, ele fala, no item 2, da casa do pai. Comparando a casa do pai ao universo. A casa do pai é o universo. Ele fala. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Então, aqui já começa a explicação do que ele quis dizer com essas muitas moradas na casa do pai. Então, esses mundos que circulam no infinito, eles vão oferecer aos espíritos que nele encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento, ao seu estágio evolutivo, ao seu estágio moral. Independentemente também dessa variedade de mundos, ele fala que essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, nós vamos ver o que também Kardec quer dizer com isso. Existe a morada física e também existe uma outra morada, que seria a morada espiritual. Quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, porque o reino dele não era um reino material, e sim espiritual. E aqui nós vamos ver também duas conotações. A morada física e a morada espiritual. Assim é que uns não vão conseguir se afastar dos locais em que viveram, enquanto outros vão percorrer espaços imundos. Alguns espíritos culpados, meus irmãos, vão perambular sem destinos nas trevas, enquanto que os felizes vão desfrutar de uma claridade resplandecente do sublime espetáculo que é o infinito. Então, o que a gente pode entender dessa mensagem aqui? Quando nós ainda estamos muito apegados materialmente, no terra a terra, muitas vezes só morremos, mas não desencarnamos. Realmente, ficamos aqui apegados ao nosso carro, ao nosso trabalho, à nossa fortuna, aos nossos entes queridos. E isso é um estado feliz ou infeliz do espírito? É um estado infeliz. Então, quanto nós percorremos mundos, espaços, o infinito, e podemos ser acolhidos pelos mundos, pelas colônias espirituais, aí sim seria um estado mais feliz. Podemos ser socorridos, podemos ser acolhidos, podemos estudar, como a gente vai ver agora mais adiante. Então, ele fala da erraticidade e Kardec faz essa pergunta à equipe do Espírito Verdade. O que seria, então, esse intervalo das encarnações? E aí a equipe do Espírito Verdade responde, os Espíritos superiores, Espírito errante, que aspira a um novo destino que espera. Então, a erraticidade, que foi falado anteriormente, é esse intervalo de tempo entre uma encarnação e outra. Assim que nós desencarnamos, aguardamos uma nova reencarnação. E esse período se denomina de erraticidade. E quanto tempo pode durar esse intervalo? Na 224a, e os Espíritos superiores respondem, desde algumas horas até milhares de séculos. Esse tempo, ele não está muito bem estabelecido, esse limite. E ele continua, ele pode se prolongar muitíssimo, mas ele nunca é perpétuo. O Espírito, cedo ou tarde, ele vai ter que envolver para se purificar das máculas que ele adquiriu nas existências pretéritas. Na 224b, ele pergunta, essa duração depende da vontade do Espírito ou pode ser imposta como uma expiação? E a equipe do Espírito Verdade responde, é uma consequência do livre-arbítrio. Os Espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns, constituem uma pena que Deus lhes inflige. Outros pedem para que se prolongue esse período da erraticidade, para que eles possam continuar os seus estudos. Porque só na condição de Espírito livre, esses estudos podem se efetuar com mais proveito. Aqui, uma questão interessante. A erraticidade pode durar algumas horas ou até milhares de séculos. Então, um exemplo de algumas horas seria as reencarnações compulsórias. E que o Espírito, ele nem passa horas, alguns dias na erraticidade, já tem que retornar ao vaso físico, ao corpo físico. É claro que existem algumas exceções para que aconteça isso. Assim como também existem Espíritos que ficam por muito tempo na erraticidade, por merecimento, estudando, se aperfeiçoando. Mas Kardec pergunta sabiamente, na erraticidade, na 230, o Espírito progride? Então, a resposta é isso. Pode-se melhorar muito, se for da sua vontade. E aproveitar essa oportunidade. Todavia, é na existência corporal que ele vai pôr em prática tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele estudou. Então, cedo ou tarde, ele terá que voltar. Na erraticidade, se aprende, se estuda, se implementa os conhecimentos. Mas é só na vida física que nós realmente vamos ter o nosso burilamento, nossa evolução, nosso adiantamento moral. Enquanto estamos na erraticidade, apenas aprendemos, estudamos e temos consciência do que erramos e onde erramos. Mas é na vida, no corpo físico, que nós vamos pôr em prática o que estudamos e vamos passar pelas provas. As tais provas. Então, na erraticidade, o Espírito também pode ser acolhido através desses mundos transitórios, que são as colônias espirituais. Que estão aqui, próximo ao orbe da Terra. Em cima do Brasil, existem várias colônias espirituais. Em vários estados e em várias cidades brasileiras. E o que são essas colônias espirituais? Elas são comunidades espirituais chamadas também, mundos transitórios. É justamente esse lugar onde os Espíritos vão viver nesse período entre uma encarnação e outra. O que se faz nessas colônias espirituais? Elas são colônias correcionais, colônias socorristas, colônias onde se pode estudar, se aperfeiçoar, desenvolver as artes, as ciências. Lá, os Espíritos, nessas colônias, eles podem trabalhar, se recuperar de alguma doença, convalescência que ele passou aqui na existência terrestre. Vocês lembram de André Luiz, que passou um tempo num parque hospitalar de nosso lar. Então, também podem mandar mensagens para os encarnados. Então, a gente viu no nosso lar também, o Ministério das Comunicações, onde existe psicografia de mensagens, psicografia de livros. Então, é tudo isso que se faz uma colônia espiritual. Algumas colônias espirituais para vocês, para colocar aqui para vocês. Existe a colônia Redenção, que foi citada no livro Além da Morte, pelo Espírito Otília Gonçalves, que foi uma das primeiras trabalhadoras da Casa do Caminho. Tem o sanatório Esperança, onde o governador Eurípides Bassanufo, que foi citada no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. A Casa Doutor Bezerra de Menezes, que está sob o estado de São Paulo, que tem quatro pavilhões, é uma colônia socorrista, em que o quarto pavilhão é só dedicado aos estudos psiquiátricos. A Casa Nália Franco, que está sob São Paulo, é só uma colônia espiritual de crianças. O Instituto de Confraternização Universal, que está sob a Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Alvorada Nova, que está sob Sampos, e é uma colônia que está situada numa zona umbralina densa, e lá tem espíritos conhecidos, como Dom Pedro II, Caibá Xútil, Gandhi, e ela serviu de modelo para estruturar o novo lar, a colônia novo lar, que é a Alvorada Nova. Ainda tem a colônia socorrista Moradia, que é uma das mais antigas também, que se encontra em zonas umbralinas, para atender a população do umbral. E a colônia Campo de Paz e a Transitória Fabiano, são colônias também socorristas, que foram citadas por André Luiz, a Campo de Paz no livro Os Mensageiros, e a Transitória Fabiano em Obreiros da Vida Eterna. Eu até já falei anteriormente, mas uma das mais conhecidas colônias espirituais, por conta do filme e por conta também do livro, que foi só dedicado a ela, foi a colônia Nosso Lar, que está sob o Rio de Janeiro. Lembrem-se que na colônia tinha todos esses segmentos que eu falei aqui, um parque hospitalar, onde se fazia tratamento médico espiritual, o Ministério da Reencarnação, onde se preparava para uma nova encarnação, tinha o Ministério das Comunicações, onde André Luiz conheceu que havia vários, que ele queria mandar uma mensagem para a família, e ele teve essa oportunidade de também adentrar no Ministério das Comunicações. Então, no item 3, a gente vai conversar um pouco sobre as categorias dos mundos habitados. Então, do ensinamento que foi dado pelos espíritos, Kardec fala, resulta que os diferentes mundos, eles estão em condições bem diferentes uns dos outros, de acordo com o quê? Com o grau de adiantamento e de inferioridade dos seus habitantes. Então, a partir da condição daqueles espíritos que ali habitam, é que se classifica o mundo. Então, os mundos, eles podem ser mundos primitivos, de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os celestes ou divinos. Então, nos mundos primitivos, é a primeira encarnação da alma humana. Assim que o animal, ele passa a ter espírito, individualidade, ele encarna no mundo primitivo. Então, é a primeira encarnação do espírito é no mundo primitivo. Então, as primeiras almas humanas encarnam nesses mundos primitivos. Não precisa dizer que o estágio é bem inferior ainda desses espíritos. O mundo de expiações e provas. O exemplo é a Terra, onde o mal predomina, é um exílio de espíritos rebeldes ainda, recalcitrantes. É uma escola e um hospital, um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina e ainda há uma influência muito grande da matéria. Os mundos regeneradores. Todos aqui devem ter ouvido falar sobre a transição planetária, que é esse momento que a gente tem passado de transição do provas e expiações para mundos de regeneração. Na regeneração, já não existe, meus irmãos, as expiações. Só existem as provas. É um momento de descanso, de paz para o nosso espírito, que vem fadigando nas lutas no planeta de provas e expiações. No momento que nós adentrarmos na regeneração, vai haver uma paz, uma calma para o nosso espírito, que está acostumado nas lutas, no sofrimento. Nesses mundos regeneradores, eles também são os mundos considerados mundos de transição. Dos provas e expiações para os mundos felizes. Então, meus irmãos, logo, logo, no mundo de provas e expiações, nós temos ainda também muita influência do mal e da matéria sobre o espírito. Nos mundos felizes, já há o predomínio do bem. O bem predomina, já não existe mais nem provas, nem expiações. E nos mundos celestes ou divinos, é a morada dos espíritos puros. É a morada do nosso mestre amado Jesus. Como espírito puro, ele não sofre nenhuma influência da matéria. Só existe o bem. E nos mundos celestes ou divinos. Em relação aos espíritos que habitam nesses mundos, então, para a gente entender melhor didaticamente. Existem os espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. Os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, habitam qual? Os mundos celestes ou divinos. Aqueles últimos que nós falamos. Onde não há nenhuma influência da matéria. Só o espírito. Não precisa dizer que o bem é predominante. Totalmente. Os de segunda ordem são os bons espíritos. Ainda há um pouco da matéria, mas existe a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Os bons espíritos seriam os espíritos que estão nos mundos de regeneração, na transição para mundos felizes. E, por fim, os espíritos de terceira ordem, que somos nós, os espíritos imperfeitos. Onde há uma predominância da matéria sobre o espírito, ainda há uma propensão ao mal. Então, são os espíritos que estão nos mundos primitivos e os de provas e expiações. Então, o que didaticamente a gente entendeu agora é que, de acordo com o mundo, existem aqueles espíritos que estão alocados naquele determinado mundo, de acordo, claro, com o seu grau de evolução e de adiantamento moral. Então, se os espíritos estão ligados ao mundo de acordo com o seu adiantamento moral, eles não vão passar todo o tempo naquele mundo. Eles vão avançar progressivamente quando se melhora. Então, quando o espírito se adianta, avança moralmente, ele passa para um mundo melhor. No caso dos mundos primitivos, para os mundos de provas e expiações, para os mundos de regeneração, felizes e celestes ou divinos, e assim sucessivamente. Então, existe sempre um avanço. É muito importante a gente saber que nós vamos avançando gradativamente. O espírito, ele não retrocede, ele estaciona. Para nós, para nós, é uma recompensa quando a gente passa para um mundo melhor, sem dúvida. Mas também é um castigo, uma punição, quando nós temos que permanecer num mundo infeliz ou tem que reencarnar num mundo ainda mais infeliz. Lembrando, mais uma vez, não existe o retrocesso, e sim a estagnação. Estaciona. Então, um exemplo são os exilados de capela. Muitos de vocês relembram, né, que eles estavam passando por uma transição também para um mundo melhor, de regeneração, e os espíritos recalcitrantes que permaneceram no mal, rebeldes, que não se adiantaram moralmente, apenas intelectualmente, o que aconteceu? Tiveram que voltar para um mundo, novamente, de provas e expiações ainda mais atrasado, sem nenhuma tecnologia. Eles que foram, né, os aztecas, os egípcios, tendo que construir tudo de novo. Então, eles tinham aquela sensação do paraíso perdido. Para eles, realmente, foi um castigo. Aqui, uma foto do telescópio Hubble. Essa foto aqui foi um levantamento que foi colhido em duas décadas, em que se encontrou no universo que abrigava dois trilhões de galáxias. Dez vezes mais que os astrônomos pensavam ter. Então, meus irmãos, com esse tanto de planetas, de estrelas, né, na verdade, dois trilhões de galáxias, será que existe vidas em outros planetas? Com certeza, né? Nós sabemos que sim. Mas Kardec fez essa pergunta à equipe do Espírito Verdade. Na questão 55, ele pergunta, são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os Espíritos superiores respondem, sim, e o homem terreno, ele está longe de ser, como supõem, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se acham Espíritos muito fortes e imaginam que pertencer a este pequenino globo aqui é o único privilégio de ter seres racionais, é nosso aqui, né, do globo terrestre. Orgulho e vaidade. Julgam que só para ele Deus criou o universo? E Kardec ainda comenta essa resposta dizendo que Deus povoou o mundo, né, de seres vivos, concorrendo assim para o objetivo final da providência divina. Acreditar que só existam seres aqui no nosso planeta é duvidar da sabedoria divina. Que ele não fez nada de inútil, nenhuma coisa inútil. E ele não criou dois trilhões de galáxias apenas para recriar a nossa visão. Kardec responde maestralmente também. E o comentário do Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, dessa questão, também é fabuloso. Ele diz, se alguém não conhecesse a Terra e perguntasse, né, se todas as casas delas construídas são habitadas por seres humanos, o que nós responderíamos? Certamente que não. Umas já foram habitadas, outras não servem de moradia, outras já serviram, mas já foram destruídas por já terem cumprido as suas missões. E ele diz, assim acontece com os mundos que circulam no universo. Nem todos eles são habitados por seres humanos nas formas visíveis. E ele ainda chama essa atenção. Porque muitos, né, céticos falam, é, mas tiraram as fotos de tal planeta, de tal planeta e não viram ninguém. Não viram nenhum ser. E ele, Miramês, reforça. Nas formas visíveis, não se pode ver, né? Durante o nosso aprendizado, Miramês diz que ele fez essas excursões a outros mundos. E ao visitá-los, ele teve a oportunidade de ver mundos já desabitados, mundos que já tiveram habitação e já até foram destruídos. E mundos semelhantes à Terra, com seres, com aparência idêntica à nossa. E ele continua. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. E, por fim, ele salienta que não existe nada de inútil na criação. Mais uma vez ele repossar. Como que uma inteligência suprema, causa primária, faz algo de inútil, sem proveito. E na 56, ele pergunta se é a mesma constituição física dos globos. E a espiritualidade responde, de modo algum se assemelham. E Miramês fala que a constituição física dos globos, dos diferentes mundos, vai depender da idade sideral desses mundos. Há muitos mundos que já foram habitados, mais uma vez, que não servem mais de moradia. Mas, no fundo, ele diz, todos são iguais, porque foram feitos pelas mãos benfeitoras de Deus. E, nesse capítulo, se fala dos mundos considerados inferiores, os mundos superiores. E eu peguei o trecho que se fala justamente dos mundos de regeneração. Não é à toa, para que nós já possamos nos preparar para esse momento tão esperado, que é a transição, quando adentrarmos no mundo de regeneração. E Santo Agostinho fala o que dos mundos regeneradores? Ele fala que eles servem, claro, de transição dos mundos de provas e expiações para os mundos felizes. Mas ele fala uma coisa aqui fantástica. A alma que se arrepende, neles encontram a paz e o descanso, acabando por se purificar. Como eu já tinha falado anteriormente, nesses mundos nós vamos meio que descansar das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos que passamos no planeta de provas e expiações. Neles, Santo Agostinho diz, não há mais orgulho que é mudécio o coração. A inveja que o tortura, o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele segundo as suas leis. E continua Santo Agostinho, nesses mundos, contudo, ainda não existe a total, a perfeita felicidade. Mas uma aurora da felicidade. O homem, ele ainda é carnal. E por isso que ele está sujeito ainda às vicissitudes da que a vida material proporciona. O orgulho, o egoísmo ainda, a inveja, o ódio. Mas isso só vai acontecer quando ocorrer o quê? A desmaterialização total do homem. Ainda tem provas, mas não existe ainda as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, meus irmãos, esses mundos são muito mais felizes. E muitos de vós até gostariam de habitá-los. Porque ele representa a calma após a tempestade. A convalescência após a doença cruel. Então, eu fiquei com vontade de ir para esse mundo de regeneração. Fiquei bastante interessada. E acho que todos aqui. Mas como Jesus já previu, na mensagem do início, meu reino não é deste mundo. Por agora, meu reino ainda não é deste mundo. Mas nós chegaremos lá. E a pergunta 1019, Kardec já também, maestralmente, pergunta. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Kardec tem as suas dúvidas. Ainda perguntou, será que a Terra ainda vai ser um reinado do bem? Um reino que seja habitado por bons espíritos? E a equipe de espíritos superiores responde. O bem reinará na Terra entre os espíritos que a vêm habitar. Os bons predominarem, porque então aí farão que reine o amor e a justiça. Então, quando os bons predominarem aqui na Terra, aí sim, se instalará o reinado do bem. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem vai atrair para a Terra quem? Os bons espíritos. E vai afastar os maus. Estes, porém, não a deixarão, enquanto ainda não banismo, estiparmos do nosso coração o orgulho e o egoísmo. Na pergunta 785, os espíritos já nos responderam. Qual é o maior obstáculo para o progresso moral da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Mais uma vez, na 1019, os espíritos enfaticamente falam. Enquanto não banirmos o orgulho e o egoísmo, o bem não vai reinar aqui na Terra. E aí, predita foi a transformação da humanidade. Foi predita pelo maior médium que existe, que é Jesus de Nazaré. E vos avizinhais do momento. Olha só, meus irmãos, estamos chegando, né? Esse momento. Essa transformação, eles falam, vai se verificar com a encarnação de espíritos melhores aqui na Terra. E vão constituir uma nova geração. Os espíritos dos maus, que a morte ceifa dia a dia, e que detêm a marcha da humanidade, serão então excluídos. Então, nós já temos conhecimento da encarnação de Emmanuel. É assim que o nosso venerando Chico se foi. Emmanuel já está aqui entre nós, um espírito de Escol. E na 63ª semana espírita de Vitória da Conquista, o nosso venerando Divaldo já falou que encarnou mais três espíritos de Escol. Um em Belo Horizonte, um na Bahia e um no Rio de Janeiro. É claro que ele não falou, mencionou nomes, mas ele já nos colocou essa boa novidade, essa boa notícia que já existem bons espíritos aqui entre nós. E o mal vai ceifar, vai ceifar os maus espíritos todos os dias. A morte, perdão, vai ceifar os maus espíritos. É que nem aquela parábola do joio do trigo. Que o senhor planta o trigo, quando ele dorme, que acorda, ele percebe que existe também o joio junto com o trigo. E os seus servidores perguntam, vamos cortar, senhor? O joio, ele não. Deixai que o joio cresça também. Então, é o momento que a gente está passando, onde o mal parece que aumentou. Então, muitos irmãos falam, mas parece que está piorando. Mas como é uma transição planetária assim? Como é um planeta chegando à regeneração dessa maneira, com tantas coisas ruins acontecendo? Mas a gente tem visto que também está havendo o quê? Desencarnes coletivos, está havendo também uma limpeza no nosso planeta. E aí, esses maus espíritos que perturbam a felicidade, eles vão para mundos novos, menos adiantados. Mais uma vez, vai acontecer o que ocorreu com os exilados de capela. Voltarão para mundos mais atrasados, sendo de provas e expiações, para desempenhar missões penosas, começar do zero. Ajudar os irmãos mais atrasados. Então, existem vidas em outros planetas? Todo mundo concorda que sim, que existe. E nós temos desde 1939 publicações, nesse livro, Novas Mensagens pelo Espírito Humberto de Campos. O Venerando Chico fala sobre Marte. O Espírito Humberto de Campos diz que todos os centros de Marte se sentem incomodados pelas influências notícias da Terra. Que é o único planeta com aura infeliz que está próximo de Marte. Imaginem. E eles se comunicam sempre através de ondas luminosas que se confundem com raios cósmicos. E essas ondas, elas são captadas, ele fala, por esse Instituto de Tecnologia da Califórnia, por esse estudioso cientista Robert Millikan. Então, desde 1939, o Espírito Humberto de Campos já fala da presença dos Espíritos e mais adiantados que estão em Marte. E Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, também em 1935, escreveu, através do filho, cartas de uma morta. E ela também fala sobre Marte, que viu lago maravilhoso, edificações análogas à da Terra, diferentes da Terra. Também viu que os irmãos lá de Marte eram diferentes de nós, porque eles tinham protuberâncias abaixo das espáduas, que pareciam umas asas. E isso dava a capacidade de volitação, deles flutuarem. Ela também fala que lá o ar era muito leve, que a eletricidade é usada com maestria. E tem, a Marte, ela é mais aérea do que terrestre. Então, existem máquinas aéreas que fazem as pessoas se transportarem. Existem também oceanos, mas há pouca água, ela fala. A humanidade de Marte, ela diz, evoluiu mais rapidamente do que a Terra, porque desde os pródromos da formação, ela nunca precisou destruir para viver. Longe das concepções aqui dos homens da Terra. Que sempre, a vida não prossegue sem a morte. E ela diz, sem que os estômagos não estejam cheios de vísceras e virtuália de outros seres da criação. Humberto de Campos também fala que a sociedade marciana está moral e cientificamente muitos séculos, alguns séculos mais adiantados que nós aqui na Terra. Lá não tem guerras, não tem conflitos. E ele coloca, ele repete as mesmas questões da mãe de Chico, sobre as edificações. E ele fala que a vegetação de Marte, ela é avermelhada. Marte, ele diz, é o irmão mais velho e mais experimentado da vida. Seus habitantes oram ao Senhor do Universo por nós aqui na Terra. Imagine, né? Eu achei muito bonito isso. Eles oram por nós aqui na Terra. São diferentes do ponto de vista do arcabouço físico, como foi dito já anteriormente. E eles se alimentam por forças atmosféricas. Ele aqui repete em relação à questão da água. Ele vê máquinas flutuando perto das nuvens e ele pergunta ao mentor da caravana do que se tratava. E ele via as nuvens bem azuladas e o mentor falou que eles estavam fazendo vapores de água para fazer precipitar nos lugares onde não havia água, onde o sistema de canalização não chegava. Então, bem interessante, ele afirma, Humberto de Campos, que é certo que existe água e por isso que existem seres, sem dúvida, em Marte, habitando Marte, mas em outra dimensão física. Mais uma vez, ele reforça aqui. E no livro Crônicas do Alentúmulo, se fala também de uma assembleia que se teve para estabelecer o gênio de paz aqui na Terra. E nessa assembleia se compareceram anciãos de Marte, da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter. Então, todos esses seres desses planetas estão mais adiantados do que a Terra, porque se reuniram sobre a tutela amorosa de Jesus. E por fim, mais uma vez falando a Terra, o espírito Abel Gomes, em 1951, fala que Júpiter, Saturno, Marte e outros gigantes do aperfeiçoamento, eles descem aqui a experiência carnal para desempenharem altos mistérios na política, na ciência, na administração e até na fé religiosa. Então, nós estamos fazendo contatos, estamos em contato com esses seres há muito tempo. E Emmanuel fala que assim como Marte e Saturno, nós vamos também avançar, vamos chegar também a nos aperfeiçoar. Esse é um estágio inevitável que nós vamos chegar até lá. E Maria João de Deus, ela também fala, mãe de Chico, sobre os sarturninos, diz que eles são bem superiores aos terrestres, lá não há vícios, não há guerras em Saturno. Ela fala também que eles são um pouco feios, do ponto de vista do arcabouço físico. Ela também fala que eles se dedicam bastante à espiritualidade, lá não existem moléstias incuráveis, a vegetação é diferente da terra, tem uma tonalidade azulada e os mares rosados. Eu não podia deixar de falar também, não apenas da morada física circunscrita, mas também falar da morada da consciência, consciencial. Que a gente viu no início, existe o estado feliz ou infeliz do espírito. Então, eu peguei emprestado essa ilustração para a gente falar um pouco da consciência. Carl Gustavo Jung, ele fala, o pai da psicologia analítica profunda, sobre o momento de consciência. O que é esse momento de consciência? Que seria quando o ego, ele toma conhecimento dos conteúdos psíquicos, dos conteúdos que estão no inconsciente. Quando existe essa interação, o indivíduo, ele passa a saber de verdade tudo aquilo que ele pode e deve fazer. Isso é uma definição de Carl Gustavo Jung, não é minha. E ele também fala, na verdade, Pedro Ospensky, ele vai falar desses níveis de consciência. Mas eu pego emprestado da nossa veneranda Joana de Ângeles, que ela fala desses níveis de consciência com propriedade na sua série psicológica, no ser inconsciente. E ela fala primeiro do nível 1, que é aquele nível de consciência sem sonho. Aí eu ficava pensando, nossa, eu não sonho nada. Mas não é que não sonha, está nesse nível, minha gente. Ela coloca assim, que o nível de consciência sem sonho é aquele homem que é considerado um homem fisiológico. Que come, dorme e reproduz, se reproduz. Ou seja, ele não está preocupado, o que ele veio fazer aqui? Para ele, ele não tem um motivo, um objetivo, um significado à existência dele. Então, não é o nosso caso. Que nós, quando não temos sonhos, é porque não nos lembramos muitas vezes, na verdade. E tem o nível 2, que é o nível de consciência com sonhos. Esse já existe uma pequena interação do ego com o inconsciente. E ele aí passa a refletir, questionar algumas atitudes que ele teve, tanto no presente quanto no pretérito. E aí alerta um pouco aquela, a consciência dele, para o seu, o dia a dia, o que ele está fazendo. Já começa a consciência a entrar num estado de alerta. Mas é no terceiro nível, no nível de consciência, com sono acordado, com sonho acordado, que é a consciência desperta, é que assim, existe agora uma preocupação do indivíduo com o outro. Ele sabe que a sua felicidade, infelicidade, melhor dizendo, não é por causa do outro. Não é o outro que determina a sua felicidade ou infelicidade, e sim ele mesmo. Ele passa a ter uma consciência, uma responsabilidade maior de não colocar, não culpar os outros. Ele passa a ter uma consciência, por isso que diz consciência desperta, Ele passa a ficar feliz ao ver o outro feliz. É mais uma postura altruísta, fraternal. Aí ele estaria no nível de consciência desperta. A Joana ainda, a veneranda Joana de Ângela, ainda, ela classifica no quarto nível, consciência profunda, do eu profundo, a consciência de si mesmo, e aí a consciência cósmica. Sendo a consciência profunda, ela dá o exemplo de Paulo de Tasso, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E na consciência cósmica, ela fala do exemplo do próprio Cristo. Eu e o Pai somos um só. É quando há uma total interação do divino em nós. Então, só estou colocando essas questões da consciência, para que a gente reflita um pouco. Porque a morada, a nossa morada espiritual, vai estar aqui. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, o que nós estamos cultivando em nosso coração e em nossos pensamentos? E a nossa consciência, ela está desperta, ela está alerta para o que podemos e devemos fazer? Então, Kardec já pergunta também na questão 1012. Porque antigamente eu vim de uma cultura que existia essa questão de inferno e céu. E Kardec faz essa, que são dois tipos de moradas bem distintas, mas Kardec já coloca o inferno e o paraíso na questão 1012. Existem? Não existem como os homens imaginam? E aí a espiritualidade responde, os espíritos superiores. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Mais uma vez colocando que a questão da morada, ela é espiritual, é consciencial. Então, Jesus estava num planeta de provas e expiações, mas era um espírito totalmente puro. Uma morada pura, totalmente espiritual, sem nenhuma influência. Assim como tem irmãos que estão aqui nesse planeta ainda, vieram por missão, alguns se regeneraram e já estão num planeta de regeneração, mas ainda estão aqui, encarnados. Então, tudo vai depender de onde está o quê? O nosso coração. Aí sim está a nossa morada. E aí a localização dessas regiões de penas e recompensas, Kardec contribui dizendo, só existe na imaginação do homem, porque está muito materializado e acostumado a circunscrever as coisas. É por esse motivo que a gente coloca essa morada num campo físico. E ele continua. Na verdade, Miramês comenta que todo o princípio da felicidade está o quê? Dentro de cada alma. Dentro do nosso espírito. A gente não deve pensar que o céu existe num lugar determinado que só adentram lá espíritos puros. Ele fala. As penas e os gozos principiam na nossa intimidade. É nesse sentido que ele diz, se queres paz, constrói a paz internamente. E aí ela vai se irradiar para o exterior. Jesus, ele diz, já dizia com propriedade, o céu está dentro de cada um. Basta o quê? Que a gente espere esses valores despertarem. Para que a luz, então, nasça no nosso coração e a nossa consciência fique tranquila. Então, quando nós temos um pensamento fixo em alguma coisa que nós cometemos, algum erro, que a consciência começa a alertar. Como é que a gente fica? Fica, espalha sofrimento, revolta, desespero, melancolia. Nós ficamos com que tipo de morada? Uma morada infeliz. Então, ele nos dá um conselho. O que a gente pode fazer para ter uma morada feliz? Buscar Jesus e o seu evangelho. Meditar nele. Praticar o nosso evangelho, o evangelho do Cristo. Não apenas ler e estudar, mas vivenciar. Vivenciar o amor, a caridade, pôr a caridade em prática. O amor em ação. A caridade moral, como entendia Jesus, principalmente. O inferno e o paraíso, finaliza, então, Miramês. Não tem a existência que muitos homens imaginam. Uma existência, um lugar determinado. As suas raízes, elas se encontram, mais uma vez, dentro do espírito. Onde podemos viver ou com um ou com outro. Todos os suplícios vão principiar na nossa intimidade. No nosso coração. E aí eu trouxe para a gente refletir aqui uma mensagem do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Só para a gente ver aqui o quão ainda estamos longe ou perto de estarmos habitando um planeta de regeneração. E ele fala assim, regenerados são os seres humanos, que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, os lugares, os ambientes não podem ser mudados. E que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas, são as suas atitudes pessoais, suas reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das suas vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Esse trecho já é... vou comentar daqui a pouco. Vamos lá. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiraram as máscaras, que inicialmente lhe davam certo conforto e a segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que essas máscaras os aprisionavam por entregrilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar diversos papéis, como se a vida fosse um teatro. Mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra. Porque constataram que cada um tem uma cota de contribuição perante a criação. E que não nasce no planeta, meus irmãos, nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Regenerados são os que, reabilitados à luz das verdades eternas, adotaram Jesus como o sábio dos sábios. E por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Então, meus irmãos, essa mensagem é bem profunda. E aí eu pego tudo que a gente falou aqui na lição de hoje, sobre o despertar da nossa consciência, da preocupação com o outro. E ainda eu contribuo também com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que lá nos ensina como que a gente pode chegar a ser feliz, a resistir ao mal. Quando os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo, é um convite para que a gente faça esse autodescobrimento, essa reflexão. Porque a gente pode pensar, não, mas eu não tenho problema. Eu não tenho defeitos. Não, eu vejo só defeitos nos outros. Estamos bem longe de ser regenerados. Os regenerados primeiro se autoavaliam, para depois ver o defeito. E se tiver, nós temos que aceitar. É a caridade moral. Porque também somos imperfeitos. E Santo Agostinho ainda nos ajuda ainda mais com a 919A. Quando ele diz que interroguemos a nossa consciência. Ele fazia toda noite, quando estava encarnado. Interrogava a sua consciência se tinha feito algo de ruim para alguém. Para se refazer no dia seguinte. E se fez todo o bem que podia fazer. Porque só fazer o mal também, não fazer o mal também não é suficiente. Então, tudo isso a gente deve refletir. Essa consciência, essa morada que nós podemos e queremos habitar, vai depender da nossa transformação íntima, da nossa transformação moral. Como vamos poder, então, fazer essa mudança, essa transformação? Deixar o homem velho e querer que nasça um homem novo, um homem regenerado. Retirando o que? As máscaras. Começando a ter preocupação com os indiferentes, com os invisíveis. Então, há muito o que a gente fazer ainda, meus irmãos. Mas a noite de hoje vai nos fazer refletir um pouco mais. Que morada nós queremos para nós? As moradas dos espíritos felizes ou infelizes? É uma reflexão que eu deixo aqui na noite de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.